E aí eu tinha! E aí, Lashquera, peguei um peixe! Mas esse peixe é de mentira! Ah, Lashquera, peguei um peixe! Porcaria é um spinners, tronco já saiu de moda já! Peguei um peixe! Ah, é um tapato! E tá com jolet! Nossa! Peguei um peixe grande! E tem outro! o que foi galera tô chegando pera tô chegando o que que foi o que aconteceu um peixe grande gente tá fazendo aqui na quadrilha eu vim aqui arrumar um marido que eu vim aqui foi pra casar você veio no casamento da roça eu quero ser a doiva mas quem vai casar com uma sereia a mas aí vamos ver quem vai ganhar prova do da boca do balão né vamos ver a então eu quero ver então eu que não vou ganhar essa prova é bom galera servir aí que os meninos pescaram uma sereia e agora a sereia quer casar vamos ver quem vai perder no desafio da boca do palhaço aí eu tô com medo que eu sou um indivíduo eu vou ter que casar com essa sereia mas eu acho que eu vou ganhar deixe o seu like se inscreva no canal aqui e vamos para esse desafio vou embora acho que eu quero ganhar esse negócio por ter que ter que casar com sereia não quero não é acertei um não vou ter que casar com a sereia eu quero acertei essa lasqueira eu quero casar com sereia não eu não vou casar nada eu vou acertar minha vez três tentativas eu não vou casar com a sereia nunca não é possível última bola eu preciso de acertar isso vamos lá eu não quero casar com essa sereia jeca mas aonde estão as minhas roupas tudo bem eu vou vestir isso aqui deixa eu me vestir eu fiz casamento nunca vi casamento de sereia e gente a noiva Mamãe, cadê o meu noivo? É que perdendo a boca é um palhaço Mas não tô aqui em lugar nenhum Cadê o meu noivo? Calma, minha filha Ele tá chetando Vou casar com a sireira Vou casar com a sireira Não, ô seu pai Comece esse casamento logo Não, não, você... Venha, vamos dar um beijo Comece uma sireira Enfim, é o casamento Sireira, você aceita o jagunço Como seu legítimo esposo Aceito, aceita, aceita Eu achei que ela não ia aceitar Seu jagunço É tio Gu, tá, por favor Tio Gu, você aceita a sireira Como sua legítima esposa Aceito, né? Vamos fazer o quê? Enfim, casado Podemos ir embora agora? Então, bora lá realizar o meu suco É descendo e tomou água Vou lá Descendo e tomou água Com uma sireira Com uma sireira Então, vamos lá, então Vamos lá A sireira A sireira Até que enfim Eu vou realizar o meu suco Aí ela quer descer no tomou água Pereira, mas peraí Primeiro você tem que jogar esse buquê, né? Ah, é verdade, né? Vamos ver quem vai pegar pra casar agora E é um E é um E é dois E é três E foi Nossa sireira Ninguém quis seu buquê Vamos fazer o seguinte Vamos realizar o sonho Galera Se você gostou desse vídeo Se inscreva no canal E manda pra todo mundo Peraí Eu vou virar o Tio Ru de novo Posso virar o Tio Ru de novo? Pronto Agora vamos descer no tomou água Vamos lá, vamos lá Muita borraca agora, né? Muita borraca Tenho medo Tá com medo, sireira? Eu tô com um pouco de medo Ah, sireira Só um pouquinho, mana É um Eu tenho medo, Tio Ru Vai, 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 vai Tio Ru Ah, que medo Que medo Ah, sacana Eu tenho me atirado aqui Ah, eu tenho me atirado aqui Ah, eu tenho me atirado nesse lugar Ah, ah Ah, ah Eu tenho me atirado aqui Ah, 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 eu tenho me atirado aqui Tchau, tchau.